A Comissão Anticorrupção submete-se à autoparticipação com o resultado de investigação no descobrimento se relaciona com irregularidade no processo administrativo rotransitivo do Ixnian com o Ministério Público e Fulhanjo Nelaran. A Junto CAC com o assunto de prevenção e sensibilização do Luís Oliveira Sampaio-Hateten autoparticipação do Ministério Público considera que o crime indício de crime a fim delega competência ou ejecuta o competência cada um de lei atribui. Também o conjunto de lei número 1 para o Rio Grande do Ixnian limitamos competência de lei atribui o que o corrupção será. Também o processo normal de lei continua com o processo selu relacionado com o rotransitivo do Ixnian com o direito de legas do Ministério Público. Está submete-se à autoparticipação do Ministério Público, ato da lei. As notícias crínicas e informações do CNV, está considerando que os índices criminais apresentados do Ministério Público. Nós não estamos no processo penal, estamos liderando o processo de investigação e orientação para o serviço de investigação. Infelizmente, agora, está sendo o que estamos falando. A resposta, a autorização, a delegação do Ministério Público. E é a opção, praticamente, é a opção 2, o Ministério Público vai cairá-se, devemos, delega-bar, autoridade policial e recado nessa comissão. A comissão vai, devemos, lutar, e a área de serviço de investigação, quando, devemos, orientação com a delegação do Ministério Público. Nós estamos esperando, o Ministério Público, devemos, deixar o assunto, e a natureza, que é a caráter urgencia. Adjunto a declaração, diferente ao Procurador Geral da República, também a loronga, foi na lei, Alfonso López Ateten, Ministério Público, se dá o próximo processo de rumo que o CAC, quando é o ROTRANSIBDOIS. Esse processo de ROTRANSIBDOIS, segundo o ROTRANSIBDOIS, devemos, que o CAC declara, se submete-se ao Ministério Público. O recién o primeiro processo de ROTRANSIBDOIS, a direção do ROTRANSIBDOIS, mas que o ROTRANSIBDOIS é o therefore do Próximo, a ter-essen da ROTRANSIBDOIS, é o ROTRANSIBDOIS, que considera que é um a carta técnica ou o CAC, Também o ROTRANSIBDOIS é o ROTRANSIBDOIS, o ROTRANSIBDOIS, e a gente tem informações que o público lançam e a gente tem que atrapalhar o português da vida. A gente tem complexidade que a gente tem problemas com a capacidade e a questão técnica, a gente tem que fazer com isso. Então, a gente tem que trabalhar com a gente, A instituição independente de Nemos informou no descobrimento do Sira, quando o Ministério do Transporte e da Comunicação, o ministro Rasek aceita o descobrimento do Sira. Ihe Fulan Junho ne, Rho Transip Dois, tulap Primer Ministro Tauru Matanruak, o Membro Gobernu Balong, participai cerimonia inauguração posto UPM Ihe Atauru, mebe dificil atraka Ihe Porto Beloi. Nenemos ya sabadu ne, Rho Refere Filahusi o Ecusi, mebe nafatin atraka Ladiak Ihe Porto Dini, nene pasajeru Sira, tuundai tusi escada alternativa. Rho ne, Guverno Aluga, Homo Tante, Osandolar Amerikanu, Rihun, Atusruaruanu, Lukada Fulan, no Guverno Lihusi, Ministro Transporte e Comunicação, Kontrata Durante Fulan Tolu. Hone viajan semana ida dala ida, dili atauru, hodili waikusi. Kering Yudusantus, Dilma Sujati, GMN Kering Yudusantus, Dilma Sujati, GMN Kering Yudusantus, Dilma Sujati, GMN